Amores, tudo bom? Meninas, resolvi gravar esse vídeo, um pouquinho da minha quinta-feira. Meus anjos, eu não tenho muita coisa especial pra fazer porque hoje eu já limpei a casa e a casa está bem arrumada, está bem limpinha. Mas assim, eu tenho que fazer a janta pro meu esposo e eu também estou pensando em fazer uma torta, por isso que eu resolvi gravar, mas eu não vou gravar a Elisa na cozinha porque, meninas, como eu já falei em outros vídeos, eu desanimei bastante de fazer a Elisa na cozinha e quem sabe um dia eu vou voltar, vou fazer, mas por enquanto eu não estou sentindo vontade de gravar. E também, meninas, eu apostei o último vídeo que eu saí, que eu fiz umas comprinhas, que eu comprei alguns enfeites, meninas, de Natal. Eu não comprei muita coisa porque a minha árvore é super pequenininha. Então, eu não vejo necessidade de comprar um monte de coisa pra uma árvore pequenininha. E a única coisa que está faltando, meus anjos, é o pisca-pisca, porque só tem grandão, bem grandão. Então, e o meu esposo, a gente vai tentar amanhã, que é sexta-feira, tentar procurar os menor pra colocar na minha árvore. Minha árvore não está aqui, mas quando eu montar, eu vou mostrar tudo pra vocês, como vai ficar a árvore. E eu vou mostrar pra vocês agora os enfeitinhos, que são simples. Comprei na loja de um real. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não vai ter muita coisa, assim, glamurosa. Mas eu vou fazer com carinho, como sempre faço os vídeos com muito carinho pra vocês. Vamos lá? Bom, minhas lindas, eu comprei isso aqui pra enfeitar. Eu não sei como que fala o nome disso aqui, eu não sei o nome. Mas eu acho muito bonito pra enfeitar. Tinha amarelo, tinha rosa, tinha dourado, tinha todas as cores. Mas eu acho que fica muito legal o verde, ele combina bastante na árvore de Natal. E eu preferi comprar verde mesmo. Eu comprei esses quatro presentinhos, muito fofinho, paguei um real. Eu comprei essa estrela, muito linda, pra colocar em cima. E comprei dois pacotinhos com seis bolinhas. Comprei dessa cor prateada, eu acho muito lindo, prata. E eu comprei e paguei um real, meninas. Lá nas lojas americanas, eu vi que tem muitos enfeites bonitos, mas tá muito caro. Bolinhas, assim, muito caras. Eu prefiro comprar de um real, porque o ano que vem eu troco, eu compro outras coisas. Então, foi isso aqui que eu comprei, que não teve como mostrar pra vocês. E também outra coisa, eu fui, como eu falei pra vocês, eu fui no pet shopping e comprei a casinha do meu cachorro. Que o meu cachorro tava dormindo numa casinha improvisada. E eu vou mostrar pra vocês a casinha que eu comprei pro Biguinho. Bom, meus anjos, essa aqui é a casinha do meu cachorro. Ele tá aqui deitado. Bom, eu comprei essa aqui de corujinha. Tinha outros desenhos, tinha de carrinho, tinha muitas casinhas lá de cores, modelos, tamanhos. Eu preferi comprar esse aqui pra ele. Né, Bigu? Fala oi pra essa menina, meu lindo. Ai, meninas, ele tem uma preguiça que só por Deus. Então, eu comprei essa casinha pra ele, que eu achei muito bonitinha, muito fofinha. Meninas, eu paguei super caro. Eu paguei R$72,90. Eu achei, assim, que um pouco salgada. Mas, ele precisava da caminha dele, aí eu comprei, meu esposo comprou pra ele. A gente ia comprar outro tipo, outro modelo, mas esse aqui é melhor, porque a gente coloca aqui no quarto. E ele gosta de dormir aqui. Então, foi uma coisa, assim, que a gente comprou pro nosso cachorro. Por isso, eu tô aqui na área de serviço da minha casa. E tá um tempo muito esquisito. Tá pra chuva. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. O tempo não tá muito bonito. Está bem esquisito. Já deu uma... Choveu bem forte. E tá assim agora, né? Esse tempo. E vamos ver, né? Se vai esfriar. Bom, minhas lindas, como eu já falei, eu vou fazer o arroz, eu vou fazer a janta e vou fazer uma torta. Tô pensando aqui de fazer uma torta. E tá escurecendo bastante, meninas, porque agora eu acho que vai dar um pé d'água. E eu vou fazer uma torta, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Meninas, como eu já falei, eu não vou gravar a Elisa na cozinha, não. Eu, como eu falei em outros vídeos, eu estou um pouco desanimada de gravar a Elisa na cozinha. E, meninas, perdão também pela... Porque tá escuro, eu tô percebendo que tá um pouco escuro. E eu coloquei a luminária e ela faz um pouco de sombra na filmagem. Mas é assim mesmo, né, meninas? Então, eu vou fazer a torta e daqui a pouco eu volto, tá? Bom, minhas lindas, eu já fiz a massa aqui, já botei o ovo, farinha e leite. E bati na batedeira, meninas, porque o liquidificador eu vou usar pra fazer um suco. Então, eu preferi fazer a massa da... A massa da torta na batedeira. Mas, meninas, olha só a sujeira que faz. Vou ter que limpar ela todinha. Mas é muito boa, eu gostei bastante dessa batedeira. E eu sempre faço, assim, minha massa em liquidificador. Mas eu tô experimentando. E eu gostei muito de bater a massa da... A massa da torta aqui. Bom, meninas, eu... Eu vou usar essa forma, porque o certo é a quadrada. Mas a quadrada está ocupada. Eu fiz uma carne assada, então tá ocupada. E então eu vou fazendo essa aqui mesmo, que eu acho que vai ficar até legal. E agora eu tô fazendo o recheio. Vai ser torta de frango. E agora eu só vou dar uma refogadinha aqui. A carne eu desfiei, já tá cozida. E só colocar algumas coisinhas aqui na carne. E rechei a torta pra ela ir no forno. Vai ficar em... Centio... Centio e oitenta graus. Ou duzentos e cinco... Vou colocar em duzentos por enquanto. Pra aquecer mais rápido o fogo. O forno tá bem quente. E daqui a pouco eu volto. Bom, minhas lindas, eu já fiz a torta, está no forno. E aproveitei, fiz o arroz e lavei a louça. Limpei aquela bagunça que estava na cozinha. E vim descansar, estou aqui na minha cama. Assistindo televisão, assistindo um pouco da grande família do Alasca, que passa no Discovery. E agora eu vou... Vamos bater um papinho, conversar um pouquinho, meus anjos. Amanhã eu vou sair com o meu esposo. A gente tá pensando em comprar essa parte de cama, mesa e banho pra casa. E... Então a gente vai ter que acordar muito cedo amanhã. Porque a gente quer ser um dos primeiros pra vir mais rápido. Porque a tarde, uma hora da tarde, ele tem compromisso. Então a gente tá querendo acordar cedo, pra poder chegar cedo, não enfrentar fila. Pra vir mais cedo pra casa, pra poder sair de novo. Ele tem umas coisas pra resolver. Ele vai ter que ir em valinhos, resolver umas coisas. E eu vou ter que ir com ele, né? Dona de casa já viu, né? Então eu vou... Provavelmente, se eu chegar assim 11 horas, eu vou ter que limpar a casa e fazer o almoço pra uma hora sair daqui. Então, meninas, eu tô sentindo o cheiro da torta e eu vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, meus anjos, já está pronta a torta. Olha só como que ficou bonita. Ficou linda, 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 linda. Olha só, meninas, desenformei. Tá parecendo até um bolo. Eu até gostei do jeito que ficou a torta. Ficou bem bonita, bem gostosa. Olha só isso aqui, que delícia. E agora é só experimentar, né, minhas lindas? Daqui a pouco eu volto, meninas. Bom, meus anjos, vou sair agora. Eu vou pra casa da minha mãe. Vou jantar na casa dela. Eu resolvi de última hora e vou levar a torta. Então, a gente vai ficar lá, eu, minha mãe, os meus filhos e meu esposo. E tô assim, menina, bem basiquinha. Tomei um banho de corpo só, não quis lavar o cabelo. E eu coloquei esse macacãozinho, assim, bem folgadinho, bem fresquinho. E eu vou colocar uma rasteirinha. Não fiz make, eu só coloquei um batom rosa da Colotrend. Meninas, me perdoem, mas eu tô sem o batom aqui pra mostrar pra vocês. Mas, é... Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meninas, se inscrevam no meu canal. Porque, assim, vocês vão receber os meus vídeos de primeira mão. Dá o meu like também, meninas, pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E é isso. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até lá. Beijo. Tchau. Tchau.